Olá meninas, iniciando mais um vídeo aqui no canal e como vocês podem ver já estou aí em um monte de roupas porque hoje é dia de garimpo, todas as peças que irei mostrar nesse vídeo estavam por apenas um real estamos no bazar da preta e ela fez um bazarzão gente, uma super promoção e claro que eu não podia faltar, não poderia perder essa oportunidade já estou mostrando algumas pecinhas aí para vocês gente, esse bazar estava lotado e olha aí as pecinhas que eu estou mostrando para vocês gente, era muita coisa, era muita coisa meu esposo que estava gravando para mim aí só não conseguiu mostrar muita coisa porque tinham mais pessoas então a gente não conseguiu mostrar, mas olha essa sainha que fofura meninas eu fico pensando nessa peça para colocar com uma meia calça uma coisa assim ainda mais agora que está usando tanto esse estilo de sainha assim mais colegial não sei, uma coisinha mais fofa e o tecido dela gente, estava super grosso também vocês estão vendo aí, olha o meu sobrinho Davi estava garimpando também gente, quem aguenta? ai meu Deus, shortinho gente, é tanta coisa camisa masculina olha aí eu mostrando uma calça que estava incrível meninas, é uma pena que a gente não conseguiu mostrar para vocês assim bem de pertinho para vocês verem os detalhes porque como eu estava falando como eu estou falando, estava muito cheio essa camisa gente, ela estava com um tecido tão diferente brilhoso, mostrei rapidinho não deu para vocês verem olha aí, camisetinha no poá camisetinha para o dia a dia gente, dava para encontrar muita coisa no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês os sapatos eu garimpei uma sandália meninas, se não me engano é da Via Marte e um sapatinho estilo sapatilha eu vou mostrar para vocês aí nos vídeos de garimpos no decorrer da semana nos próximos dias e vocês ficarão chocadas estavam muito legais gente olha aí, calça infantil e sim, tinham algumas pecinhas infantis também e eu já quero ver o like de vocês nesse vídeo porque depois que eu saí desse desse Bazar da Preta fui gravar para vocês o vídeo que foi ao ar no sábado, inclusive voltem aí, assistam o vídeo de sábado que foi turpo brechó eu acho que vocês vão gostar bastante então trabalhei bastante nesse sábado para trazer conteúdo para vocês essa calça gente que eu estou até reservando aí também estava maravilhosa uma calça meninas num jeans perfeito da Zump porém a calça não me serviu ficou apertada para mim olha esse vestidinho gente que fofura olha que lindo por apenas um real e eu não sei se vocês já observaram mas como estamos no frio temos a tendência de olhar somente roupa de frio então fica até uma dica para vocês se encontrarem pecinhas de um real de verão leva porque vale muito a pena essa blusinha jeans também que eu vou chamar de batinha estava maravilhosa gente estava muito linda e sabemos que o jeans está aí olha literalmente em alta jeans é atemporal mas é o que eu falo para vocês tem época que está se usando muito então não percam gente a oportunidade de garimpar se joguem tá esse vestido também estava em uma cor maravilhosa eu não gostei muito do detalhe sabe da gola mas é o que eu falo para vocês vocês que não tem muito costume de garimpar se tiverem oportunidade de garimpar essas peças aí diferentes para transformar uma coisa assim vale muito a pena e esse vestido gente que eu estou aí olha nossa maravilhoso um vestido com os detalhes aí ó de miçanguinha todo no veludo meninas estava maravilhoso gente um vestido assim queria servir uma mulher bem mais alta sabe é o vestido mais slip sei lá uma coisa assim gente fica muito lindo para compor agora um look no inverno sabe com bota um sobretudo alguma coisa assim gente fica muito lindo sabe é só saber combinar e aí a Darlene estava jogando os sapatos para mim e essa aí é a sapatilha que eu falei para vocês gente que estava linda eu não sei se eu vou chamar isso aí de sapatilha se vocês tiverem o nome me deixem aqui nos comentários vocês sabem que a lua é aquela né que não sabe o nome das coisas e tudo bem o importante é garimpar olha aí vestidinho branco gente super fofo e tinham várias clientes tinham várias meninas garimpando estava muito divertido isso aí vocês não tem noção de como estava legal é super legal esse garimpo que dá para gravar também né meninas porque quando está muito cheio também às vezes não dá para gravar fiquem de olho aqui no canal se inscrevam porque é no próximo sábado dia 17 inclusive me acompanhe no instagram que eu quero anunciar lá vai ter um super bazar aqui gente em Nova Serrana vai ser até de uma colega minha então me acompanhe no instagram que eu vou anunciar esse bazar por lá tá porque vocês principalmente que são aqui de Nova Serrana em região não podem perder esse bazar de forma alguma mas já adiantando para vocês esse bazar vai acontecer no dia 17 tá agora de junho é numa escola de frente para a feirinha eu sei que tem muitas de vocês que são de Nova Serrana que me acompanham então fiquem de olho tá estejam lá e me acompanhem lá no instagram porque eu vou anunciar direitinho por lá a data tá bom mas vai ser um super bazar que inclusive eu não quero perder e vocês que são aqui do canal que moram em outros estados em outras cidades fiquem de olho que eu quero muito gravar lá e trazer esse conteúdo para vocês tá quem sabe elas não fazem esse bazar em um outro mês em uma outra data e olha aí gente eu com o Eico Boots não gente não é Eico Boots não Eico Boots é bota esqueci o nome mas enfim vamos colocar o nome desse chapeuzinho aí de é pega ovo gente alguma coisa assim né nossa esqueci o nome desse chapeuzinho mas teve uma época que estava se usando demais até agora né também eu acho que é uma coisa bem atemporal e olha aí eu mostrando para vocês as pecinhas vocês estão ouvindo no fundo aí a vozinha do Henrique gente hoje é segunda-feira o dia que eu estou narrando esse vídeo para vocês e ele não foi para a escola sim mas é isso né vamos continuar garimpando olha aí gente as pecinhas super legais e é isso olha essa pecinha meninas infantil gente olha que gracinha eu fiquei apaixonada eu falei assim olha isso uma pecinha uma roupinha infantil gente que gracinha olha que fofinho e temos aí uma camisa que estava muito bonita também mais pecinhas olha no listrado e aí vocês estão vendo o Henrique e o Davi olha só foram lá para a casa da tia preta brincar com os gatinhos é e o Henrique está aqui gente do meu lado nesse momento vocês que amam olha aí a a pecinha a t-shirt uma camisa né feminina e é isso gente nossa estava muito legal garimpar por aí vocês não tem noção eu garimpei uma saia também no xadrez inclusive eu quero até trazer um vídeo para vocês aqui como usar roupas xadrez olha essa pecinha meninas infantil uma calça infantil nesse frio gente compensa demais garimpar ah tá essa peça que eu vou mostrar para vocês aí prestem atenção gente não 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 é essa não é porque eu garimpei uma peça nesse estilo aí no linho e aí eu garimpei para fazer um colete vou estar mostrando para vocês aí nos próximos vídeos de garimpos tá temos blusa arrumadinha olha aí e é aquela coisa ó ah tá gente detalhe eu ia falar uma coisa mas agora eu lembrei de falar uma coisa mais importante para vocês a preta estará com a promoção de um real durante toda essa semana essa semana do dia dos namorados então vocês que são aqui de nova serrana compareçam aí tá eu sempre deixo o endereço na descrição o endereço e o telefone da preta e vocês que são aqui da região se quiserem estar indo garimpar combinem com ela tá lá pelo instagram também vocês conseguem conversar com a sabrina é arroba bazar da preta ns e olha esse shortinho gente é um short saia para quem gosta a cor estava maravilhosa e ele estava super fofo temos aí mais shortinho olha aquela coisa gente é garimpar é muita roupa inclusive eu estou até pretendendo voltar nesse bazar para mostrar mais novidades para vocês porque tinha muita coisa tá muita coisa agora provavelmente já saiu bastante né mas é o que eu falei para vocês chamem a sabrina lá no instagram ou então compareçam aí para vocês garimparem porque estava valendo muito a pena viu muita roupa principalmente para quem tem brechó sabe muita peça diferente vintage né gente para quem quer transformar então estava valendo muito a pena olha aí essa blusinha tem muitas peças gente que são antigas mas é o que eu sempre falo para vocês dá para montar look legal como essa blusinha no pib que eu mostrei para vocês aí gente as tendências normalmente elas vêm com um recorte diferente mas a proposta normalmente é sempre a mesma tá camisa olha aí camisa do como fala da copa do mundo para quem não tem gente compensa demais porque eu não importo com isso assim ai que a camisa da copa do mundo tem que ser do ano não gente eu não importo com isso já estou usando a minha que eu tenho aqui em casa há dois anos seguidos e ok olha aí a blusinha na etiqueta meninas então tinha muita roupa e ainda tem viu com certeza agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos sapatos estava aí olha tudo junto e misturado meninas é aquela ah tá e a darlene minha irmã também garimpou sapato hein olha aí esse sapato vermelho gente da via marte sem nenhum descascadinho alguns sapatos estavam com descascadinho sim mas é aquela coisa né você vai garimpar o que dá para vocês chinelos gente chinelos por um real nossa olha aí chinelinho infantil rasteirinha tênis vejo muitas meninas garimpando esse estilo de tênis sabe para fazer curadoria pega aí umas umas misturinhas de limpeza passa e o tênis fica branquinho e enfim o que eu eu garimpei dois sapatos aí porque eu só achei dois sapatos mas esse tênis aí mesmo olha se fosse no quatro provavelmente eu teria pegado gente então é aquela coisa né eu não vou garimpar um sapato que não é o meu número muita rasteirinha muita sapatilha tinha muita coisa olha aí tamanquinho muita coisa gente por um real estava valendo a pena tá olha aí sapatilha diferente oi e o Henrique gente nesse momento está me chamando o que para desenhar com ele ele quer que a mamãe desenhar um morango a lua é muito realista né gente na edição dos vídeos eu até peço desculpa aí para vocês mas enfim né é a é a minha realidade aqui em casa tá é o tempinho que eu tive para narrar esse vídeo para vocês tá espero muito que vocês tenham gostado tá porque eu gravo para vocês sempre com muito carinho se inscrevam no canal também gente para não perderem os próximos vídeos tá conta aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo quais peças vocês mais gostaram olha aí esse sapatinho slip meninas me lembro que ele estava perfeito mais sapato olha aí não vocês vão ficar chocadas quando eu mostrar para vocês a sandália é de um real que eu garimpei e um outro detalhe muito importante gente que eu esqueci de falar para vocês a preta não envia tá agora se for uma grande quantidade uma coisa assim sabe aí eu não sei chamem ela lá no instagram para vocês conversarem com ela por lá tá é arroba bazar da preta ns e aí gostaram do conteúdo de hoje porque eu amei trazer isso aqui para vocês a moda sustentável a moda circular a moda baratinha gente que dá para se vestir bem gastando pouco e ainda ajudando o planeta por aqui eu vou ficando tá espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje fiquem com Deus e voltem aqui na quarta-feira e na sexta-feira que em nome de Jesus teremos vídeo novo super beijos e até a próxima tchau tchau tchau